Olá amigos do grupo USS Venture, estamos aqui com esse vídeo que é uma abertura, mais uma abertura de uma caixa de coleções da EagleMoz, no caso aqui é o kit 8 e o kit 9, que eu comprei recentemente, também naquelas promoções que você comprar dois kits, você tem promoções, tem descontos, tem frete grátis, então isso ajuda muito. Bom, vamos abrir as caixas, eu vou fazer, vou abrir essa caixa, os kits vieram juntos, a compra foi feita junta e depois eu vou fazer o vídeo individual de cada kit, para que vocês tenham o detalhe das naves, bem acondicionado, o kit 8 e o kit 9, conforme as outras, elas vêm todas acondicionadas, na composição do kit, podem ver, deixa eu tirar isso para cá, eu vou abrir rapidamente aqui para a gente pegar o detalhe de cada caixa, depois vou fazer os vídeos individuais dos dois kits, então, o kit 8 é formado na Voyager com a Angelina andar, o kit 9, com a Miranda, e a Gaylord Class, dos kardassianos. Agora eu vou separar os kits, e vou fazer o vídeo individual de cada kit. Bom, agora com detalhes, nós estamos aqui com o kit 8, que é a USS Voyager, e a Chama da Cruiser. O legal é o seguinte, elas vêm nessas caixinhas, essas caixinhas para colecionador é bom, porque você pode deixar na estante elas, porque é fácil você pegar e montar a navezinha para ficar no pedestal. Então, para guardar, é bom sempre guardar nessas caixas caixinhas, que elas já vêm acionadas, tá vendo, que você pode deixar na sua estante. Depois a gente vai abrir as caixas. Legal, você sempre, cada nave vem com um livro, né, contando um pouco a história da nave, detalhes técnicos. As imagens são muito bonitas. Fala um pouco dos episódios. detalhes, desenhos preliminares, até chegar ao formato final da nave. Como que eles filmaram. também. Lembrando que vocês podem comprar esses kits separados também. Ou seja, montar cada kit. e montar cada kit. Existe essa possibilidade no site deles também. E aí você monta com a nave que você quiser. A história do Dominion. Desenhos preliminares da nave. É um material muito legal. Isso é história, né? Bom, agora eu vou montar as naves nos pedestais. E a gente já volta. Voltamos com as naves montadas nos pedestais, né? Então, vamos ver cada uma em detalhes. A Vojja. Vou tirar aqui do pedestal. O pedestal é uma placa de ferro acrílico. A nave é muito bem detalhada. Pintada. Todos os seus detalhes. Muito bem feita. A base dessas miniaturas da Eagle Boys são isso mesmo, né? São muito bem detalhadas, pintadas. Já vem todas montadinhas. E você encaixa no respectivo pedestal. Então, você pode deixar assim na sua estante ou naquelas caixinhas que eu mostrei anteriormente. E monta-se facilmente, rapidamente. E monta-se facilmente, rapidamente. Já muda. Mesma coisa. Ah! E eu esqueci até de mostrar. Tem o nomezinho das naves embaixo do pedestal. também, né? Muito bem detalhada. Também muito bem detalhada. É uma nave grande, né? Bem feita. muito bem detalhada pintada com as cores que aparecem mesmo nos episódios muito legal mesmo e encaixa no pedestal fica montadinho então esse é um detalhe desse kit como eu falei, já pode também na loja comprar separadamente montar o seu kit, o seu jogo de naves se você gostou desse vídeo clica aí em gostei inscreva-se no nosso canal sempre que possível visite nossa página na internet a gente sempre está com novidades o endereço vai estar aí na tela tudo em português e é isso vida longa e próspera a todos e aí 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 e aí